Bom dia pessoal, hoje nós vamos aprender um adubo muito bacana que você vai fazer com coisas que você tem em casa mesmo que vai ajudar muito no florescimento das suas plantinhas e o melhor de tudo é que você não vai gastar absolutamente nada ou até mesmo quase nada se você já tiver isso em casa para você fazer esse adubo aí fantástico Primeira coisa que a gente vai precisar pessoal, casca de cebola, essa aqui é a cebola roxa mas você também poderia utilizar a casca da cebola branca ela é fonte de cálcio, potássio, magnésio, ferro, cobre e muitos outros nutrientes isso é, ela é ideal para fortificar a sua plantinha flores rapidamente aí para você Então aqui eu acabei de retirar as cascas da cebola aqui Lembrando que pode ser a cebola amarela também, eu vou precisar de um recipiente para preparar a solução pode ser um recipiente de vidro ou de plástico Aqui pessoal, eu vou colocar em torno aí de uma mão cheia de casca de cebola, ok? Agora eu vou adicionar 1 litro de água Se for água do filtro, melhor ainda para suas plantinhas, pois não tem o cloro, né? Pois o cloro pode atrapalhar um pouquinho em relação ao desenvolvimento Agora eu vou tapar esse recipiente, né? Tomar cuidado com a dengue, né pessoal? Depois de 24 horas, você pode ver que a água já vai ter mudado de cor vai ficar com a tonalidade da casca, tá vendo? Essa aqui ficou mais roxinha, se for amarela a água vai ficar um pouquinho mais amarelada É importante a gente usar algum material para a gente poder coar essa nossa solução Estou usando aqui pessoal, um tecido de algodão mesmo, ok? Você poderia estar utilizando até um filtro de café para fazer a coagem Olha como é que a cor fica bonita e fica viva Dependendo da sua região e da temperatura, a cor pode variar um pouco Não tem problema não, tá? O importante é passar 24 horas para poder preparar essa solução Agora eu vou utilizar esse recipiente aqui para a gente poder fazer a aplicação Tá gostando do vídeo? Já deixa aquele like para mim pois você fortalece bastante o meu trabalho e incentiva para que esse trabalho continue aqui sempre para você com materiais 100% gratuitos Aqui eu vou aplicar nessa mudinha de amora gigante Essa aqui vocês já podem ver que é uma planta totalmente diferente que é uma zamioculca e não tem problema Vocês podem estar utilizando esse adubo aqui em qualquer planta e ele pode ser consorciado com outros adubos também que não tem problema algum O ideal sempre é você utilizar esse adubo aqui após a rega Aqui eu vou utilizar na mudinha de pezinho de limão para você ver Até nas cítricas esse adubo aqui é fantástico E se for uma planta produtora de flores vai ser melhor ainda E você pode aplicar sem problema um, uma vez por semana em todas as suas plantinhas aí Se você gostou do vídeo então já deixa aquele like para mim Atenção, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo o link para você poder baixar o aplicativo do Cantinho de Casa com diversas outras receitas de adubação tratamento de diversas pragas também para ajudar você cada vez mais cuidar melhor dessas plantinhas aí Então aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau!